Muito bem, o programa Mistura Fina segue em frente agora, é hora de você conhecer como é possível de grão em grão se chegar a um milhão. É a história do milhão aqui em Pará de Minas, um lugar fantástico, as margens da BR-262. A história de seu Antônio começou há 20 anos. Na roça ele dava duro para criar toda a família, dar educação e tratar dos filhos de uma forma digna. Plantava de tudo em seu sítio, desde chuchu até o milho. Foi numa viagem que conheceu uma pamonharia e decidiu investir no comércio deste alimento feito a partir do milho. Começou timidamente seu empreendimento com uma barraquinha na beira da estrada. A sua clientela foi crescendo e pedindo novidades. Era um ovo caipira, uma verdura, milho cortado, pamonha, milho verde, enfim. A pequena barraca onde toda a família trabalhava foi crescendo. Virou um tipo de venda. Depois veio a lanchonete, o restaurante, a loja de calçados, a casa do fazendeiro. Enfim, com o passar do tempo, o que era um sonho distante se transformou em uma grande realidade. Eu sinto muito orgulhoso. Além disso, tem a minha esposa que dá muita força também, Deus do princípio, a minha família, os filhos, todo mundo me deu muito apoio, principalmente a minha esposa. É uma empresa que tem 20 anos, é uma empresa já consolidada no mercado, e uma empresa que vem crescendo em cima de uma estrutura, de uns pais muito corretos, de uns pais perfeitos, que fez isso aqui pra gente. A maior felicidade minha de ter um milhão é onde nós conseguimos colocar meus filhos todos trabalhando comigo e com meu marido. Pra mim é tudo. Então, só peço a Deus que abençoe a gente, que nos livre de todo o mal, de tudo o que é perigo, porque hoje é tão constante e Deus é muito bom pra gente. Então, hoje eu vejo o milhão hoje com orgulho, por saber que deu certo, pela vontade dos meus pais, de que todos os filhos trabalhassem juntos. E, graças a Deus, hoje estão todos os mundos aqui, eu, meu pai, né, que é o fundador, meu pai, e as minhas irmãs também juntos, mais a minha mãe. Estou montando agora, aproximadamente dois a três meses já está em funcionamento com a bandeira da Ipiranga. Nós estamos passando pra 440 lugares, bem espaçosos, bem confortáveis, e vamos estar transformando todo o milhão numa unidade nova. A lanchonete vai estar mudando pro setor do restaurante e a lanchonete vai ser transformada em duas lojas. Uma loja de conveniência, que já existe, vai ser transferida pro setor novo, e uma loja de confecção. Música 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 Música